E a reforma da Previdência foi tema de um seminário hoje em Fortaleza, como parte da Agenda Ceará 40, que reforça os direitos e a mobilização social. O encontro foi organizado pela Direção Estadual do Partido Socialista Brasileiro, o PSB. O seminário Ceará 40 debateu na manhã de hoje diversos pontos da reforma da Previdência. Representantes do PSB, segmentos sociais, vereadores e prefeitos da base aliada, representantes sindicais de diversos movimentos, marcaram presença neste, que é o primeiro evento da Agenda Ceará 40, organizado pela Direção do Partido Socialista Brasileiro. Estamos aqui com sindicatos, com movimentos sociais, movimento de mulheres, movimento da juventude, movimento da população LGBT, movimento da saúde, de vários movimentos populares, para que a gente entenda que essa é uma agenda de que discutir em Brasília é fundamental. Para o presidente do partido no Ceará, a reforma vem de encontro com os direitos há muito adquiridos pelo trabalhador. Nesse momento que o país enfrenta uma política conservadora de retirar direitos conquistados da Constituição de 88. E agora, inclusive, essa democracia participativa tem um grande revés quando o presidente, numa canetada só, acaba mais de 135 conselhos que fortalecem as políticas públicas, as políticas de Estado e, acima de tudo, a democracia participativa. Essa é uma agenda também de mobilização social. O deputado federal João Campos Filho, do PSB de Pernambuco, também esteve presente no evento para enfatizar o posicionamento do partido em relação à reforma da Previdência, a qual declarou ser inconstitucional em mais de 20 pontos da proposta. 85% da conta vai ser paga por pobre, não está justo isso. Vamos botar quem tem dinheiro para pagar essa conta, não vamos botar o trabalhador rural, o professor, o idoso aposentado, uma mãe de família que vive na periferia de Fortaleza, não pode pagar essa conta não. Quem tem que pagar é quem mora na cobertura, é quem tem dinheiro, não é o povo pobre não. O deputado, que também é membro da Comissão de Constituição e Justiça, destacou ainda que a proposta, do jeito que está, não passa, mas que é preciso endurecer a oposição e trabalhar para fortalecer os argumentos. O que acontece é que, normalmente, oposição é minoria e a situação pode ser maioria, mas a gente tem um quadro diferente, que é a capacidade de luta da oposição, a capacidade de construção, de argumento, de proposição da oposição, se mostrou muito maior do que da base aliada do governo. Para o presidente da Central de Trabalhadores do Brasil, a reforma privilegia quem muito ganha e massacra a maior parte da população, que sobrevive com até dois salários mínimos. O ministro da Economia, do atual governo, está querendo fazer uma economia de 1 trilhão e 250 milhões em 10 anos. Só que ele não diz de onde ele vai fazer essa economia. E essa economia ele tira de 84% da população que ganha um salário mínimo. É daí que vai tirar esse dinheiro.